Oito anos depois... Ai, nossa. Agora ela já tem nove anos. E a conexão com a irmã tá ficando mais forte. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ela não pode lembrar da irmã. Senão o plano vai por água abaixo. O que eu vou fazer? Ah, eu vou olhar minhas coisas. Ah, já achei que eu preciso. Pronto. Essa coroa vai fazer a Naila Catu esquecer da Yadere. Agora eu vou dar isso pra ela. Como se fosse um presente. E ela nem vai notar. A diferença, né, de eu estar dando presente. Porque eu tenho que ficar gastando meu dinheiro só pra comprar presente pra essa menina. Pro plano dar certo. Mas, vamos logo. Filha! Ai, peraí. Oi, mãe. Trouxe um presente pra você. Um presente? Mas o quê? Essa coroa aqui pra você. Você não gosta muito de enfeites, né? Nossa, mãe, é linda. Obrigada. De nada, filha. Você merece. Você vai ficar lindo, com certeza. Nossa, que maravilha. E coube certinho em você. Muito obrigada, mãe. Muito obrigada, mãe. De nada. Ah, então eu vou continuar usando o computador mais um pouquinho. Daqui a pouco eu vou me arrumar pra escola. Tá bom. Eu vou voltar lá pro meu quarto. Tenho coisas pra fazer. Tá bom. Isso. Tomara que ela não seja forte o suficiente pra a corona funcionar. Tchau.